Fala galera do Loop Infinito, eu sou o Gildo Andanetti e mais uma vez estou em um evento aqui em São Paulo, hoje no Shopping Eldorado, mais especificamente aqui no Átrio do Shopping, que foi o lugar que a Samsung escolheu para lançar uma loja conceito deles, mais três produtos para o mercado nacional da linha Galaxy. Vamos começar falando aí dessa loja conceito que é o Galaxy Studio, ou a Galaxy Studio, né? É o seguinte, na verdade já existem em quatro cidades do mundo esse tipo de loja da Samsung Galaxy Studio, já tem em Dubai, Hong Kong, Sydney e em Barcelona, e São Paulo já está na rota dos lançamentos da sul-coreana, foi escolhida como a quinta cidade para ter essa versão aí de loja de experimentação da Samsung. Como é que funciona a Galaxy Studio? Você vai chegar aqui e você vai poder viver um pouquinho de como é usar um produto da linha Galaxy. Então você vai entrar aqui nessa área e vai poder pegar um S10 bem aqui na entrada, e aqui tem várias áreas de experimentação para você testar as câmeras, testar os recursos dos produtos, é claro, de forma muito inteligente, a Samsung quer mostrar o potencial dos seus produtos para os compradores, e quem for proprietário de algum produto da marca também ganha muita coisa aqui. Na verdade é um esquema de gamificação, você entra aqui, participa de várias provas e vai ganhando alguns pontinhos, no final ganha uma moedinha aqui dessa experiência, compartilhou nas redes sociais, ganha outra moedinha, com essa moedinha você pode jogar na máquina ali, ganhar um produto, se for dono de algum produto, pode personalizar uma case com a cor que você quiser, com a logo aqui que você quiser, enfim, são várias vantagens para quem é cliente e para quem não é cliente também. Essa experiência da Galaxy Studio começa hoje, dia 5 de junho, e vai até o final do mês só, dia 30 de junho, então são 25 dias, se estiver aqui para São Paulo, fica a dica. Mas o ponto-chave do dia de hoje foi o lançamento dos três tablets da linha Galaxy. Vamos começar pelo Galaxy Tab S5e, que é o mais parrudo apresentado hoje, foi o primeiro que eles falaram. Esse que é um tablet voltado aí para performance e também para design. Ele é o mais fino e mais leve da sua categoria, conforme a Samsung falou aqui, ele tem 5,5 milímetros de espessura com 400 gramas de peso. Realmente é muito leve e muito fino para um tablet. Aí tem um vídeo todo bonitão, fantasioso até, né, explorando essa coisa de ser fino e muito versátil. Bom, ele está aqui na minha mão e como eu falei, realmente ele é muito fino, olha aí. Ele tem uma tela de 10.5 polegadas, super AMOLED, Full HD+, já está pertinho ali já do 4K, de uma tela 4K, mas ainda não é 4K, Full HD+. Ele tem o processador Octa-Core de 2.0, RAM, são 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ele tem som da AKG, que atrás escreve aqui, AKG, que é uma marca pertencente à Samsung. São quatro falantes, então você tem dois falantes aqui e também dois falantes aqui, que suportam a tecnologia Dolby Atmos, que é aquele esquema de um som tridimensional, um som atmosférico. Aí se você estiver assistindo alguma coisa em pé, ele vai dividir o som lateralmente. Se estiver deitado, ele vai dividir o som de forma, ele vai entender qual que é a posição que está o seu tablet. Ele tem uma bateria interessante para um tablet, são 7.040 mAh, segundo a Samsung, 15 horas de vídeo. Tem um processador Octa-Core de 2.0, não especificaram qual é, e tem memória expansível de até 512 GB. Para você aí que quer aumentar um pouquinho, porque 64, na minha opinião, para um tablet desse, é pouco. Aí você quer saber quanto vale o show, quanto que vai morrer, quanto custa isso aí. A partir de hoje, dia 5, já está disponível para venda a partir de R$ 2.999, R$ 3.000. A boa notícia aí é que se você pedir, você pode, pode não, você vai ganhar o Galaxy Buds, que é uma promoção sempre que a Samsung lança os seus novos produtos aí, eles colocam algum outro produto aí de brinde. Lembrando que os Galaxy Buds custam R$ 1.000, então, você está tendo um desconto, uma vantagem aí de R$ 1.000. Também é bom fazer aquele disclaimer, você compra o produto, não vem junto o Galaxy Buds. Você comprou, entra no site lá da Samsung, cadastra e depois a Samsung envia para a sua casa esse brinde aí na compra do Galaxy Tab S5e. Por falar em E, ele também tem o leitor biométrico igual ao do Galaxy S10e, que é aqui do lado. Então, ele tem leitor biométrico aqui, para a sua digital, né? E também o leitor facial. E foi apresentado também um acessório aqui para o Galaxy Tab S5e, que é a capa teclado, para você que foca em produtividade, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer tudo junto aqui, ó. Ele tem aquele plug, como é que chama isso aqui? É Pogo? Stella Dower aqui, ó, eu testei me ajudando. Pogo, então, você, ó, é aqui, ó, você colocou aqui, ó, já colou, a capa também é magnético. E aí, ó, plugou, ele já entra na Dex, olha lá, Samsung Dex. Já está na Samsung Dex aí, você que está afim de trabalhar, está aqui a solução. Esse, então, é o Galaxy Tab S5e, para quem quer comprar a capa teclado, R$ 599. O segundo tablet apresentado hoje pela Samsung é o Galaxy Tab A com S-Pen, para quem foca em produtividade, está aqui a S-Pen, mas que foca em produtividade, porque em design já não é a pegada desse daqui. Você pode ver que ele é bem mais grosso que o outro, né? Esse aqui tem 8.9 milímetros de espessura, porém ele é mais leve, ele tem 325 gramas, então ele não é pesado, ele é leve, mas até porque ele tem uma tela menor, a tela é de 8 polegadas, é uma tela que tem a proporção de 16 por 10 e ele, na verdade, ele é um Full HD esticado, porque ele tem 1920 por 1200, Full HD tem 1920 por 1080, então por ele ser 16 por 10, ele é um Full HD esticadinho. A câmera da frente tem uma resolução de 5 megapixels, a de trás 8 megapixels com alto foco, ele tem um processador de, é um octa-core de 1.8, ele é um pouquinho inferior ao do seu irmão mais parrudo, o Tab S5e, ele tem 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento expansível, usando microSD, né? Cartão microSD, até 512. A bateria é uma bateria menos parruda, é uma bateria de 4.200 mAh, vem com Android 9.0 instalado e, para você que está interessado, o preço dele é R$ 1.699, preço sugerido e só estará disponível a partir de 24 de junho. E, por fim, a Samsung apresentou o Galaxy Tab 10.1, que, à primeira vista, você acha que ele é um produto superior àquele anterior que eu falei, né? Porque ele tem um acabamento aqui de metal e tudo mais, o outro é de plástico, mas ele tem configurações um pouco mais modestas. O anterior, o que tem a S-Pen, ele tem toda uma tecnologia para suportar a S-Pen. No caso, o de 10.1 não tem a S-Pen, uma tela de 10.1, é óbvio, né? Com proporção 16 por 10, tem aquele Full HD esticado, que é 1920 por 1200, ele tem também uma câmera frontal de 5 megapixels e também uma traseira de 8 megapixels com autofocus, o mesmo processador octa-core de 1.8, que também tem no outro, no A, que tem a S-Pen. Ele tem, a bateria dele é um pouquinho maior, são 6.150 mAh. Ele é um pouquinho mais grosso, né? Esse aqui ele tem 7,5 milímetros comparado àquele fininho, porém, mais fino do que o que tem a S-Pen. Então, ele está no meio ali da espessura e também, no que diz respeito a peso, curiosamente, ele é mais pesado, né? O outro, que tem uma tela menor, ele é 325 gramas. Esse daqui, ele tem 470 gramas, ele tem um pouquinho menos de RAM, o outro tem 3 GB de RAM, esse aqui são 2 GB de RAM, também 32 GB de armazenamento, expansivo com cartão de memória, até 512, cartão microSD. Vem com o Android 9.0 e para você que está interessado, esse tem duas versões, uma só com Wi-Fi e outra Wi-Fi mais 4G. Só Wi-Fi, preço sugerido R$ 1.399, Wi-Fi mais 4G, preço sugerido R$ 1.599 e já está disponível a partir de hoje, dia 5 de junho. O que você achou? Galaxy Studio, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab com S-Pen, que é o Tab A com S-Pen e agora o Galaxy Tab A de 10.1 polegadas, produtos que a Samsung acaba de apresentar para o mercado brasileiro. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, a gente quer saber, né? Para ver como é que a empresa está se saindo aqui do mercado. Eu já achei que ia ser mais celular, porque lançou celular para caramba esse ano, mas pelo menos esse evento foi de Tablet, é ou não é aquele? Deixe seu like aí, se não for inscrito, se inscreva agora aqui no canal. Se já for inscrito, clica no sininho para ser notificado dos próximos vídeos e a gente se vê nos próximos, hein, seus Maracabá? Abraço, tchau, tchau!